Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores perfumes da Avon que eu já testei até o momento, tá? É claro que a Avon tá arrasando, né? Cada lançamento tá me pressionando mais ainda, nem parece aqueles perfumes da Avon que todo mundo tinha preconceito, né? Por conta do fundo e que era característico de perfume da Avon, que quando alguém usava as pessoas assim já sentia e falava, hum, essa ideia é da Avon, hum, essa ideia é perfuminho de revista, né? Que não sei o que. Então agora perdeu esse preconceito, né? Porque a Avon tá cada vez melhor. Não sei se é porque a Natura comprou uma parte da Avon, né? Então, mas a gente tem que agradecer, né? Porque ela se torna mais nacional ainda, né? Então eu creio que são perfumes nacionais, né? Porque a Natura faz parte aí e também, olha, a qualidade está excepcional, tá? Eu selecionei quatro perfumes aqui que eu conheci da Avon e amei, sabe? São até bem melhores do que muitos perfumes de grife, que são bem mais caros, tá? Grifes famosas, né? Como Paco Rabanne, como Givenchy, como também Jean Paul Gaultier, Lancome, viu? São perfumões mesmo que chegam até a nível de Tom Ford, viu? Então, ó, eu vou mostrar pra vocês quais são esses perfumes, mas antes já vai deixando seu joinha pra ajudar aqui no canal e também se inscrevam aqui, ó, se você ainda não é inscrito, tá? Nesse botãozinho escrito inscreva-se em vermelho. E se você quer ficar perfumado ou perfumada com os melhores perfumes, pagando pouco também, porque não, né? Nem sempre um perfume caríssimo vai ser o top de linha, vai ter aquele cheiro maravilhoso, né? Muitas vezes não tem, tá? Mas tem as matérias-primas melhores, porém não vai te agradar, mas esses daqui, eu aconselho, se você curte bons perfumes, né? Tem o gosto meio parecido com o meu, eu te aconselho a experimentar, viu? Porque são maravilhosos. O primeiro deles, pessoal, é esse aqui, ó, o Farway Royale, que veio aí esse lançamento com tudo, né? Da linha Farway. A linha Farway já é uma linha mais exótica, né? Eu acho, tá? E esse aqui é mais ainda, mas ele é de qualidade. Ele lembra muito aquele do Tom Ford, o Vanille Fatale, né? Que tem muita baunilha, que tem especiarias, que tem algo levemente sedutor, né? Levemente não, bem sedutor, né? Esse perfume aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ele lembra muito o Vanille Fatale de Tom Ford, que custa na faixa de uns 1.500 a 2 e pouco, né? A 2.500 que eu já vi vender, tá? Tipo os frascos maiores. E esse aqui, ele tem o mesmo cheirinho. Só muda alguma coisinha ali, outra aqui, mas é o mesmo cheiro, pessoal. É muito parecido, é muito bem feito também. Você sente aquela baunilha do Madagascar bem intensa, você sente especiarias, você sente algo carnal, algo sensual, né? É um perfume muito sedutor e também eu acho ele super unissex, viu? A nível de perfumão mesmo, de nicho, pagando 50 reais. Acho que é esse preço, mais ou menos, esse perfume. Me conta aqui embaixo. Mas olha, esse Far Away aqui de todos da linha tá sendo o meu favorito, viu? Então, Far Away Royale e fixa exala muito na pele, isso daí não preciso nem falar. O próximo aqui já é o mais fresquinho, né? É um que tem a flor de lótus mais bem feita que eu já senti, tá pagando bem baratinho também, que é esse aqui, o Incandescense da Avon, né? Esse é o Incandescense Lotus, mas aqui tá escrito só Incandescense, né? Mas ele vem escrito Lotus também junto, porque é esse do frasco rosinha. E ele tem um cheiro de flor de lótus, sabe? Aquela flor aquática que também faz a gente ficar mais relaxados, né? É uma flor que pra mim lembra meditação, não sei porquê, mas é um cheiro maravilhoso. Ele não desanda na pele. Ele no calor, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ele fica ainda mais gostoso, não sei porquê. Ele é levemente adocicado, é floral aquático, mas não é aquele aquático que agride os narizes, né? Nem com cheiro de maresia, nem com cheiro de calone. É um cheiro aquático floral muito gostoso, sabe? Você sente lírios também aqui. Se você é fã aí da linha Lili do Boticário, eu acho que você vai gostar desse Incandescense aqui, tá? Além de ele custar bem mais em conta, né? E ele é muito delicioso, fixa muito na pele, exala muito também, por ser fresco, viu? Ele até que exala bem e fixa bem na pele também, tá? Mas claro que nada muito exagerado, porque ele é uma fragrância mais delicada. Então, pessoal, na minha opinião, esse Incandescense da Avon é um dos melhores fresquinhos florais que eu já senti, viu? O próximo aqui já é um mais amadeirado, né? Pra quem curte, mulheres que curtem os perfumes mais amadeirados, perfumes bem feitos, levemente orientais, né? Com esse toque unissex, porque ele é masculino, mas eu acho ele super unissex. Inclusive, não tá escrito que ele é masculino, tá? Mas ele é mais voltado aí ao público masculino, tá? Mas eu amei essa fragrância. É esse aqui, ó. Absolute by Exclusive da Avon. Olha só esse frasco, gente. Não parece aqueles frascos de perfume de nicho? Olha essa tampa aqui dourada, sabe? É um perfume muito, muito amadeirado, de oud, tá? Mas tem um toque de âmbar aqui, um toque... Ele tem um toque de oud aqui, de âmbar. Se você gosta do oud, né? Você que tem aquele Natura Essencial oud, né? Você que queria uma versão somente aquela parte amadeirada, sem muitas flores, vai nesse daqui, viu? Nossa, ou fragrância bem feita e custando baratinho, viu? Acho que esse frasco aqui deve estar uns 50, 60 reais. É muito baratinho pelas matérias-primas que tem aqui, viu? É um perfume que compensa muito. Eu vi que tem homens aí que estão comprando até de 3, 4 dele pra deixar estocado, né? Antes que tire de catálogo ou algo do tipo, né? Porque tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Mas olha, esse perfume aqui me surpreendeu bastante. Ele fixa muito na pele, fixa por umas 8, 9 horas, até tomar banho, viu? Ele é um perfume mega amadeirado, madeiras mesmo de oud. Ele tem algo aqui que lembra perfumes árabes, né? Que lembra shakes, né? Lembra riqueza. É um perfume excepcional, maravilhoso mesmo, muito bem feito. Um dos melhores da Avon aí que eu já testei, tá? E super unissex. Você é um homem que curte bons perfumes pagando pouco, segue essa dica aqui, ó, que você vai arrasar, viu? O próximo aqui e último é um perfume bem delicado que me impressionou muito da linha Pur Blanca, tá? Que é esse daqui, ó. O Pur Blanca My Essence. Ó, esse frasco aqui, todo bonito, né? Acho que é o mais bonito dos frascos da linha Pur Blanca, né? Apesar de não ter aqui essa partezinha de ferro do borrifador, a única, né? O único defeitinho, assim, que eu não curto muito é esse borrifador deles, né? Que não condiz aqui a essa fragrância maravilhosa desse perfume aqui, que me lembra até perfumes da linha Roja Parfum, aquele Elixir de Roja Parfum, sabe? Que é um dos meus favoritos. Porém, é caríssimo, né? Custa aí na faixa de uns R$2.700 e o de 100ml custa aí uns R$4.000, pra vocês terem uma ideia. E essa fragrância, assim como também aquele Acordes Harmonia, né? Lembra bastante esse Elixir de Roja Parfum, né? E esse aqui também tem essa mesma vibe, sabe? Aquele floral viciante, levemente atalcadinho. Mas ele é levemente atalcadinho, tá? Porque essa linha Pur Blanca, aquele tradicional, eu não curto. Eu acho ele muito atalcado, muito forte. Esse aqui já não. Esse My Essence aqui, ao contrário daquele tradicional, ele é bem mais delicado, mas ele fixa e exala bem, viu? Ele tem as flores, as rosas aqui, bem gostosas, levemente assabonetadas, né? Mas não é nada aquele sabonete de, sabe, cheirinho de vovó, nada disso, tá? Ele tem um cheiro ultramoderno, porém muito feminino, sabe? É uma essência mesmo, é uma My Essence, igual fala aqui, né? É um aroma que é delicado, mas ao mesmo tempo também ele chama atenção, tá? É muito gostoso, os homens adoram esse cheirinho nas mulheres. Esse aqui eu já acho ele mais feminino mesmo, viu? E dizem que ele não tá mais aí no catálogo, mas eu acho que depois ele volta, não sei, né? Me conta aqui embaixo se ele vai voltar, se foi descontinuado, porque infelizmente essas joias, né, sempre tiram aí de linha. Não sei porquê, tá? Mas eu acho que vão voltar, com certeza. Um super beijo a todos. Me conta aqui embaixo quais são os seus perfumes favoritos da Avon, que eu também quero saber. Quais são os seus melhores da Avon, né? Tá bom? Beijo de novo. Bye, bye.